Don, 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 don Don, 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 don Irie la e ra Irie la e Don, don, don Don, don, don Irie la e ra Irie la e Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou amarelo e claro Sou meio errado pra lhe dar amor No mundo tem tantas cores São tantos sabores Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou ciumento, quente, friorento Mundo de opinião Você é a rosa certa Bonita e esperta Figural na minha mão Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou ciumento, quente, friorento, quente, friorento Eu sou ciumento, quente, friorento, quente, friorento, quente, friorento, quente, friorento Você é a rosa certa Amarelo, rosa e azul Amarelo, rosa e azul Amarelo, rosa e azul Amarelo, rosa e azul